A Yane, eu tento te conquistar Você tenta se livrar de mim E não faça isto A Yane, A Yane, A Yane A Yane, A Yane, A Yane, A Yane Sou homem de muita sorte Prometo vou te ganhar De fato sou protegido O sol não queima minha pele As nuvens me protegem A chuva fina e a terra molhada Não molha o meu dinheiro É coisa que eu não tenho Só ando sem ele O caminho da tua casa É o meu castigo É encostado na tua janela A minha vida corre perigo Eu quero ver o teu ressonar Salve, salve seus pés de terceiro round no primeiro Tá ligado? Olha quem veio aqui, família Felipe Gang, man Salve, rapaziada Aquele pique tag do BDA, né? Vamos batalhar aí, lembrar de um momento Até que enfim, né, parceiro? Até que enfim, né, meu parceiro? Que isso, né, mano? Eu tava esperando Eu mandei um e-mail Se não me respondeu Desde quando você tá na BDA, irmão? A primeira vez que você conseguiu batalhar na BDA? Mano, a primeira vez que eu batalhei foi de dupla, tá ligado? Era pra ser eu e um mano Acabou que, tipo, a gente se desencontrou E eu arrumei a dupla na hora, tá ligado? Foi um mano que também chama Ghost Mas ele é da Zona Leste, tá ligado? Ele batalhou no contra... Da Leste contra a Aldeia, mano, tá ligado? Mas ele batalhou acho que só essa vez na Aldeia, tá ligado? Aí eu batalhei com ele E foi contra Samurai e Refel Demonstrando, mano, que você nunca vai conseguir fazer o improviso Esse é o Samurai Nem se fosse o Ronin Pra conseguir vir com verso nocivo Truta Sabe se entender que cê é fraquinho Não consegue fazer o verso nesse caminho Afinal Do palco você sai acabado E já vai pro cantinho Falei do nocivo Já vou te explicando, mano, que rimando Agora cê não quer condução Sabe se entender Cê vira beatmaker Porque nessa batalha você vai sair mortão O que que tem por vir aí, mano? Me falaram aí da IP do Jaya Freelich É, tem um álbum vindo aí Mano, tipo assim A gente lançou Miss Brasil no começo do ano, tá ligado? Depois do Interestadual, mano Aí depois disso nós lançamos cinco faixas junto Que tem no YouTube Pra acessar no canal da Aldeia Records Fora isso tem tipo Um monte de faixa dispersa E o EP, tá ligado? Porque no processo de criação Tipo, a gente fez muita faixa A gente tipo Se internou na parada, tá ligado? E no final a gente tipo Só Fiz a seleção do melhor E fechar um álbum Só pra sair, mano Só estamos esperando as seletivas da Bahia Acabarem pro menino Jaya Vim pra cá Pra finalização dessa EP, tá ligado, mano? Vai ser Trap, trap, trap Game E velho Bob chiclete Arra! Caraca! 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 Não vai teem! Caraca, caraca, caraca! Caraca, caraca! Nem vai teem, mano Hum... Perim vs Frelip 116 a edição Primeira vez que eu passei de fase na aldeia Porque a primeira foi isso no osso Mano, eu perdi tipo muito na primeira fase Tá ligado, tipo E aí eu não tava no ranking Então tipo, era muito longo o tempo Tá ligado, tipo Eu ficava mó cota sem batalhar E quando eu batalhava eu cortia, mano Mano, tem gente que batalha uma vez Na batalha na aldeia Perde na primeira fase muito mais volta Só dá perrado, velho Só dá perrado, mano Aí tipo, depois disso Tipo, vários parceiros que colavam comigo Batalhou, tá ligado Aí esse dia o Perim colou comigo, tá ligado Foi nós na primeira fase E aí eu ganhei dele esse dia Foi a primeira vez que eu passei de fase E aí tipo, depois desse dia, tá ligado Eu já passava, tá ligado Perdi a Ana Semi Perdi a Ana segunda fase Aí tipo, a rapaziada começou a aceitar, tá ligado Aí quando você conseguiu ser campeão, né Foi, foi Depois você já faz Depois você Foi, ganhei de dupla e solo Pode passar Eu já vou rimar no Mano Agora você nem MC Oh, falo do Rafa Você vai pra garrafa Porque você veio com o voo saci Tá entendendo, meu Mano? Que eu já vou chegando Aqui eu vou matar Você se aposenta do rap Não vem, alimenta E Felipe já vai saciar Só que você tá ligado, Mano? Que eu já vou rimando Fala que você é um estrote Você não vem da norte Na verdade não vai saciar Você é sacerdote Porque eu já vou rimando Você tá ligado, Felipe Chegando, eu não me emociono Tá ligado, eu fico passando Na verdade você não chega no trono Ei, você tá ligado, Mano? Que eu vou te batendo agora Você não tem um argumento Na verdade eu não sou seu estrote Sou o mago do tempo Essa que é a parada que eu vou chegando fazendo Agora rimando eu te espancou Na verdade eu sou mago Tempo seca o traditório Igual o mago negro ser branco Aê, pegou a levada, Mano? Você quer acompanhar? Você tá ligado, né, truta? Que agora eu vou te chavar Você não faz o rap, Lack Tá ligado, o Felipe tem levada Eu já vou chegando no flow de trap Esse bloquinho aqui só tem uma flipada Para, mano, eu já vou rimando Não, mano, agora eu mato e flow Não passo em speed flow Vai ser pra fazer filmada Tem isso, o Felipe te ensinou Na verdade, você tá ligado, horroroso Você falou que eu não tenho levada Agora eu provo que você tem outro Essa levada que eu te chinei Sabe que agora sou sensei Na verdade você cai Na verdade eu te chinei Sou sensei Na verdade agora mestre Sou sem paz Cala a boca, Mano Que eu vou rimando Mano, o cristal é eterno Você só aprendeu De fazer as decoradas Lá do seu caderno Só que eu já vou rimando Mano, agora você logo Se contradiz, é um infeliz Na verdade não dá aula Esse branquinho cheirou giz Na verdade eu vou te bater Aqui de noite É que eu faço minhas decoradas Mesmo, seu nome tá lá É Death Note Ei, sempre vendo que nessa pegada Eu vou rimando Eu faço flipada mesmo Você não vai aguentar Você tá fudido Agora eu não improviso Truta Toma no seu Felipe da Light Fight Tá ligado agora? Essa semele Falou do Death Note Eu sou ele E agora eu logo mato E ele Tá entendendo Uma diferença Que eu já vou chegando Agora pra matar E finalizar Já tem o Kira Eu sou Miss Kira Ganhar Foda Mano, você tipo não errou nenhuma Tá ligado Muito chato, cara Rimar no trap Família De verdade, mano Tem que saber Tem que ter técnica É um bagulho maior chato Eu sou horrível Mano, mano E ele se engasou ali um pouquinho Pra perceber que tipo assim Você foi tipo contínuo E só punch É, mas existiu Mesmo dos MC Tá ligado Tem gente que se sente mais confortável Pra rimar no boom bap Tem gente que rimou nos dois Tem gente que tipo Também tipo Caga no boom bap Tá ligado Só rimando no trap Tá ligado Mano, mas não sei como que os caras Conseguem cagar no boom bap É É essa geração do trap aí, mano Entendeu, mano Que não consegue rimar no boom bap Tipo assim Quando vai rimando no boom bap Fica mandando no boom bap É que começou a rimar no trap Tá ligado Tipo Muito pouco tempo Porque eu tipo Comecei a rimar Era um boom bap Só tá ligado Mano Tipo Depois que eu fui conhecer o trap Então eu rimo nos dois Tá ligado Geek vs. Felipe Nossa Feito de trap, mano Foi só de trap Nossa Você enfrentou logo ele, mano Foi foda Ele também faz um som pesado Mano Brabo, brabo O geek é brabo Mudançou um caso É isso que você falou Mano Agora aperte pro Felipe Sem maldade do rap Você foi rejeitado Porque é o meu Pouco em casa com o beat Mano Sério que eu já vou fazer levada Mano Tá ligado Que eu vou assim Claro que eu não peço conselho Porque eu tenho tempo Você é ruim Ya, ya Mas se eu te matando Mano Fala que eu sou rejeitado Relaxa, mano Que eu vou fazer assim Ei Olha o que eu me caixa Desse beat Não é meu Mano Tá ligado Eu vou rimar no Telsin Que que te bate Copia no beat Cê sabe, né Mano Cê não é o Kakashi Tá confiando Ele é o Kakashi O Felipe que tem um Fô de trefe Mano Tekashi Kashi 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 Mano Bicho meu mano Eu queimo o hash Acho que ele não vai encaixando Encaixo Kashi 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 Mano Você é o Tekashi Tá ligado Mano Na batalha Que eu te espanco Sério que o menino é o Tekashi Ele foi acusado E se estupadou E ele se putz E vai bronco Mano Você é o Tekashi Mano Ei Olha como eu faço a prenda Você é o Tekashi Eu sou o Tentejo Nasceu pra ser bosta Usando até pra ser lenta Essa rima é minha mano Você sabe que é É ligado Saco no caminho Porque sem maldade Eu vou rimando Nesse beat Com a minha própria rima Porque eu te mato sozinho Mas eu sou o Tekashi Olha o top Sabe por quê? Agora não erre Porque eu vou matando mano Eles dá os gritos Esquireça Que bosta Tá passando vergonha Aqui nessa resposta Mas não tem problema Mano Tô te espancando Na cara Você sabe Filho Que eu faço na proposta Ei Você não é o Kakashi Ei Porque sua rima é uma paia Ei Você não pega ninguém Ei O moleque é o Jiraya Ei Mano Eu atajo o Jiraya Bota essa rima que faia Ei Mano Eu boto o fogo Ei Porque o geek é paia Ei Sabe que eu rimo no beat Ei Mano Agora eu ataco Ei Felipe Felipe que é o Jiraya Ei Então eu invoquei esse sapo Ei Tava porra e você pulando cachorro Ah é também tipo O bagulho A gente se envolveu O bagulho na batalha Tá ligado Tava uma energia da porra Esse dia Foi no começo da primeira fase Tá ligado E chamou nós dois Tipo Geral sabe que nós dois Faz um som Tá ligado De trap Então foi uma energia da porra Caramba Apolo versus Felipe Quarto round né parceria Apolo meu parceiro mano Teve quarto round essa daí Foi Meu pai amado Foi esses dias Família Acabamos com tudo Lá no festival Com Recaide Freud Primeiramente Georgia Orgânico Mano Foi lindo Gratidão Reprisa Gratidão Repbox Vocês veem aí Que tipo Mano O bagulho tava Total Energia Tá ligado Geral Dando a tensão Mano Foda Nossa Vai ver A casa Lotada Sabe que agora Já chego rimando E tá aqui É mó satisfação Mas não repara Que agora Na base O apolo Já tem que Matou O vacidão Sabe por que Ele vai lançar O trap Mas vai rimar Esse cara É ruim Porque trazeram Os jovem cats Versão anão de jardim Ei Anão de jardim Tá ligado Faça aqui Na moral Oh Se eu sou anão Vou te encerrar No quintal Ei Mano Tô fácil Mas rima no Seu quintal Tá ligado Que eu tenho O dom Claro que eu lanço Meu trap Esse franquinho Aqui não tem Nem o som Sabe por que Sabe por que Minha essência É de Mano Brau Cê se fodeu Animal Eu sou leão De mais O seu quintal Mano Essa é a Receita do rap Tá ligado Que aqui Ele não Bambambam Sabe por que Esse rito O Mano Brau Ele é o Filtro de Gato Instagram Ei Mano Você tá ligado Que eu rimo Eu tô na escola Da bolsa Porque é tipo Um beira Que eu ganho E não bate E volta Oh Mano É que eu passo A rima Cê se inspira Do Mano Brau Oh A conhecidência É que esse mano Não é racional Demorou mano Sabe por que Que eu sou racional Agora eu vou te matar Minha referência É Mano Brau Mundo é diferente Da ponte pra cá Esse cara já tá fudido Porque na rima Eu sou o mais rica MV Bill Sou soldado do morro Eu sobrevivo O soldado que fica A brisinha só disse Tá ligado No momento Agora cê faia Porque o apolo Vai sobreviver Faça o resgate Do soldado Ryan Ele fica Ele fica Tá ligado Mano Que agora eu mando bem Claro Se é o mano Que fica Dando ideia Das mina Mas não pega ninguém Mano Você tá rindo Aqui na batida Sabe o que ele tá rindo É tipo O colina Eu sou o Batman E pode na sua vida Eita Logo chamou o apolo Já soubeiro Mano Só tem pera Só tem pera Foi foda Você é louco Eu meti o louco Coloquei o pé na caixa Dei vários gritão A papeta Não Presença de palco Presença de palco é tudo Foi foda Caramba E a galera pediu Quarto round Pra milhar Vai vendo Assista o seu batalha completo Depois Segunda posição Agora Tchumã Iiii Se Jai e Felipe Verso Sharp Perim Perim de novo Apoiou de novo Eu lembro dessa batalha Tá ligado Vou começar não fazendo rima Agora que eu tô ligeiro Tá ligado Mano Você vai ficar em último E eu tô primeiro Porque na verdade Você é falso Já provei que eu sou verdadeiro Achei que depois do Interestadual Já tinha mandado de volta Pro Rio de Janeiro Porra Não tá ligado essa pita Mano Agora esquece mistério Seu amigo já perdeu o primeiro Conhecidência também é 2x0 Porra Não tá ligado essa rima Mano agora piada No seu estado Você ganha a teletiva Vem pra SPI Nunca arruma nada Mano Só que eu não voltei pro Rio Por isso agora É sem limite Phoenix veio pra renascer da cinza O Sharp Vem pra renascer no beat Mano Sabe como é que faz isso Sabe que agora é o compromisso Você pode falar muita parada Porque pra mim você é muito lixo Mano Você pode tentar me matar Mano Só que nesse caso Isso é conteúdo Eu não arrumo nada Só que filosofia Pra quem não tem nada A vida agora é tudo Mano Eu tô arrumando tudo Por isso que agora é artista Pra quem tem nada Onde tem tudo Isso é questão de um ponto de vista Cala a boca meu mano Que eu já fui rimando Agora eu sou verdadeiro Ele tentou renascer na cinza Fui mais esperto e Limpei meu cinzeiro Esse é capital Eu já pergunto Tá ligado? Você não arruma nada Porque eu ganho lento E também ganho fazendo uma rima Que agora é flipada Mano Você pode quebrar cinzeiro Por isso que agora Que tá tudo bem Pega cinzeiro Cinquenta Dois Cinenta e cinquenta Charmin tem um cem Mano Sabe que eu tenho cem Por isso que agora é o proceder Cento e cinquenta Charmin tem cem Só que eu nem sou MC Guime Ele tem cem Flaque de cem Vou cortar ele Vira um a cem Tá ligado mano Você fica cem Vai pro DF E chama o Zem Eita Viu a cem Viu a cem Tá ligado? Isso é bom no trap Coisa que eu sei que o gordinho não tem Mano Não é questão de ser gordinho E não ter Você sabe que agora é o conteúdo Não é questão de flora musical Fazendo o peto Vim até sendo sinto Mano Sabe quando é que faz isso Por isso que a rima é zica Não chama o Zem E você chama o Zem Porque sua postura musical É de Anitta Ele rima tocando Ele rima tocando Você tá ligado na moral Parceria, eu não toco em mim De me escosta Que eu sou na moral Fale em casa que eu Mas não amare a você Arruma treta Ele tá ligado com o Matinho Gordinho Ele precisa exitar você De me escosta Esse aí virou É um meme né cara É um meme É um meme Esse meme é muito engraçado Você é louco Menor debochadas Tá ligado? É um frio que no futuro Ele me encosta Ele me encosta Não De me escosta De me escosta Tô na moral Porque a galera fala muito Vai que o Felipe é debochado Que o Felipe é marrento Cara, eu não acho antes de você Tá ligado? Eu também não Tá ligado? Mas é por causa disso Tá ligado? Tipo, você me conhece mano A tipo, a rapaziada que fala É gente que conhece só por vídeo Tá ligado? Não sabe O que vocês enxergam ali Dentro da batalha A família não é a pessoa Na vida real Não gosta desse moleque Porque ele é assim Mano Competição meu amigo Cada um tem uma personalidade É rivalidade Tem pessoa que é muito calma ali Só que na vida real É putaco Mas mantém ali Tá ligado? Então você pode ser o que você quiser Na frente da câmera Tá ligado? É um bagulho muito assim Superficial Mas quem conhece o moleque Aqui tá ligado? Que ele é mil graus Pelo fato de ser competição Mano Claro que tem rivalidade Tá ligado? No futebol tem isso No vôlei tem isso Tipo, em tudo tem isso Tá ligado? Então não é porque no momento Tá ligado? Você tá num clima de rivalidade Pá, às vezes você tipo Debocha O cara debocha também Não é porque você tá faltando Com respeito Tá ligado? Cante Salvador Versus a Jota e Felipe Nossa, parça Essa batalha foi foda Foi da hora Esse dia também Eu ia de dupla com o Gui Você tá aqui Você tá atrás do Cante Nossa, é muito engraçado No começo desse round Você tentando puxar um grito E o Cante te cortando Mano, eu nem sabia Era eu e o Gui Que tá ligado? Aí acabou que não deu certo O Gui que não colou pra batalha E tipo, eu trombei o A Jota lá Falou, vamos Aí tipo, já conheço ele É uma cota Mas falou, mano Vamos, tá ligado? Aí chegou a nascer Mas foi essa bagulha Não sair Foi foda, mano Não é nada Eu não lembro, mano Vamos ver Você tá ligado, meu mano Que o Cante aqui não é hip Faz hip hop Você tá por hip hop Você não tá congelado Você só tá no frio Lipe Aí, presta atenção, meu mano Até porque você não faz rima Na hora Sua ideia é paia Não me aprendi saia Só vai ter respeito nessa porra Quando para de meitar O flow do Jaya Jaya Tá ligado, cara? Jaya Concentes agora você paia Ele só tem uma levada E essa levada ainda é paia Tá ligado, Gui, eu faço a rima Mano, essa aqui é a proposta Mano, tava rima no nada Você é piada Chamou o Salvador Pra colocar nas costas Sim O Felipe tem várias levada Pena que a rima aqui Ele manda que é fútil Pode soltar o trap Eu te bato na modalidade Pra mostrar que flow é inútil Tio Sem vontade eu vou te explicar Até porque, mano Você não manja do assunto Isso daqui é hip hop E o ritmo é importante Mas a poesia tem que vir aqui junto Ele manda você para de copiar O Jaya, mano Tá ligado que eu vou ser mais pistoleiro E o Cante? Você tá falando o quê? Tudo que você faz O M-Name fez primeiro O M-Name é o Nog Tá ligado que a minha rima é inovadora Nog copiei M-Name Você copia o Nog Você é a copia do Xerox da copiadora Tá ligado que a rima compara Porque com certeza Um beat já bota agora Igual eu bato aqui na sua cara E aí What style, mano Mano, esse beat é muito feroz Esse beat é feroz Levanta de futo Valeu, primeira colocação O parceiro vinho Batendo no cante Recente, mano Foi uma das últimas vezes que eu batalhei no AD Batalha da Rinaldi Ah, é o nome da minha cidade Vitor Costa versus Tchoix Você é quem? Tchoix Tchoix É, meu nome é Felipe Boa Boa Ué mano, meu nome é Bruno Angel Mas e se eu quisesse ser o Antônio Bandeiras Tá ligado, parça Era Tchoix, tá ligado Que tipo, eu jogava muito fliperama nessa época E tem um mano no Tecno Conflictor 2002 Magic Plus E tem tipo, umas garrinhas, tá ligado O nome dele era Tchoix E aí eu coloquei o X Mas aí tipo, isso durou um mês Era Tchoix, aí você colocou o X e virou Tchoix Aí o Tchoix surgiu na cena assim E aí nessa batalha ele até fala que tipo O Vogue é copiado dos caras do Rio Mas nem era, tá ligado Não sei que não, não sei que não Mas aí, vamos ver Olha que carinha de bebê, gente Era mano, tava começando a batalhar Quantos anos, 14? Acho que eu tinha 13 13 anos, velho Uma criança, cara Eu que começo fazendo esse improvisado Porque eu te conheço e já sei que você é fraco Então se liga que eu rimunezinho Instrumental do Racionais Mas a minha zima é racional Não é racional em cima do beat Mais liso que azeite Branco drama entre Todd e Leite Nossa, mano, Black Panther, velho O que é isso? Não, é Toddinho não, mano Essa aqui é ascensão Eu te explico fazendo Essa aqui é a função A função, meu mano É se ligar com qual que é Não é azeite Mas na brincadeira do rap É café com leite Bordo, mano Punchline, velho Se é café vai na fé desse amargo Você pode perceber Né, meu truta Não vai tonião Nem no café Sem açúcar Caraca, mano Não, dá pra perceber que vocês tavam bem no comecinho mesmo Foi, tipo Tavam começando Era bem tímido, tá ligado? É, é, com precaução das palavras Como não sabe o que rimar e tal É um bom bonitinho mesmo, velho É um bom fofinho, cara É foda, é foda Eu lembro, eu tinha que adotar ele nessa época, né, velho Pra criar, velho Aí você tá novo Agora eu ganho firmar um foda de colete pra todos os usos Aí você teve uma vivência na rua e já voltou Já veio mal acostumado já Todo meu dobro comprei o meu colete à prova de bala Cês perceberam que esse... Moleque aqui tá cortando o colete à prova de bala, certo? Só na ESC, show É o seguinte, quebrada Ontem, pra quem não sabe Começamos a temporada de lives da BDA e Esports É isso mesmo Bob13 e Yuri BitKong e Alvarenga Com transmissões de lives todos os dias Na plataforma StreamCraft Você que gosta de jogos de tiro Jogos estratégicos Jogos de futebol Jogos de luta E etc, mano Chega com nós, mano Olha o nosso calendário Que o bagulho tá foda Tá foda, mano Foda Eu racho o bico Qual jogo que você curte? CS pra ver você morrendo Pufando a faca Coitado, coitadinho Eu sou especialista E é o seguinte Vocês, mano Se inscrevam aí no canal E fiquem por dentro de todo o calendário dos games E, mano Baixem o aplicativo da StreamCraft E coloquem o nosso código, certo? Que vai aparecer aqui na tela Pra vocês ficarem por dentro E a parada toda acontecer Tá ligado? E é o seguinte Tem pessoa pedindo, velho Você tá aqui hoje Graças ao público Tá ligado, irmão? Gang O público te pediu Falou, não Chão Felipe Vocês moram Atrás do meu colete E tem muita gente pedindo MCs E pessoas que são influencers Também, tá ligado? Tem o tal de Vilhena aí, cara O maluco É brabo, mano Engraçado pra caramba Tem um canal aí, velho Que tá em ascensão massa E faz um conteúdo aí, velho Ele falou assim Ele fez um conteúdo da batalha do Yuri Com a Raps E ficou de cara com a minha reação Vocês que conhecem o Vilhena, galera Chega nos vídeos dele e comenta Vilhena no tags BDA, mano Tá ligado? Que nós já fizemos o convite pra ele Ele não visualizou ainda E nós queremos esse maluco aqui com nós Tá ligado? E a campanha já foi aberta Muitas pessoas comentaram Hashtag Bob com cabelo Mesmo o YouTube bloqueando as hashtags Nós liberava os comentários E falava É Bob com cabelo E vai ter Em breve Eu acho que no próximo tags A galera vai ver nós desenrolado Com corte elegante Que vocês jamais imaginariam Que o careca poderia ter de volta Pode esperar É o seguinte É o nós, meu mano pimenta Você vai trazer a minha juventude de volta aí Tá ligado, mano? Porque Bob Bob com boné é 18 anos Bob sem boné é 40 Tamo junto Esse foi o Tales BDA com o Felipe Se inscrevam Curtam Comentem E mano Comenta Curte Se inscrevam E se fica ligado nos BDA gays